Pai, Criador do céu e da terra, que unistes nossos primeiros pais, abençoai e confirmai no amor estes vossos filhos Felipe e Marina, que eles na alegria vos procurem, em seus trabalhos percebam vossa existência e nas aflições sintam o vosso socorro. Dignai-vos cobrir de bênçãos esta vossa filha Marina, para que com fidelidade, sinceridade e amor, cumpra a missão de esposa e mãe. Aqueça-se o lar com a sua ternura e carinho. Dignai-vos também cobrir de bênçãos este vosso filho Felipe, para que com sinceridade e fidelidade, cumpra a missão de esposo e pai, junto a Marina, sua amada esposa. Que Deus não seja apenas testemunha, mas seja a rocha firme e inabalável, sobre a qual ireis construir o vosso dia de hoje e o amanhã. Por isso, suplico que este Deus de amor, fonte inesgotável do verdadeiro amor, aquele que é capaz de dar a própria vida por amor, vos abençoe e vos confirme neste amor assumido já no dia de ontem. A bênção de Deus, Todo-Poderoso, desça sobre vocês, sobre os vossos trabalhos, sobre os vossos filhos, sobre os vossos empreendimentos, sobre os vossos planos de amor. E permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri